O Tricolor, Fortaleza com muitos problemas, mas é incrível como o Fortaleza se dá bem contra o País Sandu. É um negócio inacreditável. Seja em que momento for, o Fortaleza se dá muito bem contra o País Sandu. E lá em Belém o time se mostrou de novo muito seguro. É óbvio, com alguns problemas, eu fiz o jogo lá na tribuna Band News FM, Caio, com alguns problemas de saída de bola, o Fortaleza tinha até uma certa dificuldade no início do jogo, depois que organizou, amigo. Foi dono do jogo, o País Sandu, num segundo tempo, não pressionou o Fortaleza. E o esquema com três zagueiros proporcionou a projeção dos laterais. O Fortaleza tem dois laterais que sabem muito bem ir na frente, principalmente esse cara chamado Bruno Melo. O Bruno Melo tem um poder de definição melhor do que é muito atacante. Tem aquele atacante que a gente fica longeando demais porque volta pra marcar, que não faz gol. O Bruno tem o poder de definição e não é cobrando pênalti, acabeçado, o gol dessa vez de novo. Olha o passe do Felipe. Ele domina com tranquilidade e ele define. Ele define, ele faz a melhor escolha, ele toma a melhor decisão. O passe do Felipe é qualquer coisa. O problema intestinal e tudo, né? O Bruno com problema intestinal e tudo. O Bruno voltou do intervalo. Com problema de tacacar, alguma coisa que ele comeu lá em Belém, não deu muito certo, mas o cara joga... O que o Felipe jogou... Agora é óbvio que a gente fala já há algum tempo aqui, né, Sérgio? O Felipe não é um cara constante, né? Se ele fosse um cara constante, certamente ele seria ainda o jogador mais importante do que era o Fortaleza. Mas nos lampejos...